Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e um site de um fórum francês, chama Dia Labs, revelou que os jogos da PS Plus de janeiro serão Deep Rock Galacti para PS5 e PS4, Persona 5 Strikers para PS4 e Dirt 5 para PS5 e PS4. Trate isso apenas como rumor, mas o Dia Labs costumou acertar nos últimos meses a previsão de jogos para PSN Plus, então eles devem ter um contato lá dentro, alguma coisa assim. Então é bem forte que essa seja a lista. E dentro dos jogos, como a gente fala aqui de jogos de corrida, vem Dirt 5, que é um jogo de rally, um bom jogo, não vou falar ótimo porque, assim, eu gostei, mas não achei tudo isso que eu imaginava até. Eu tinha muitas expectativas para Dirt 5 e não vi nada, assim, tão espetacular, mas o jogo não é ruim, tá? É apenas a minha opinião e pretendo até trazer vídeos de Dirt 5 aqui no canal. Então essa é a sua oportunidade. É estranho que a imagem aparece PS5 e PS4. Então se a gente pôr na conta, então vem três jogos para PS4, que geralmente vem dois jogos para PS4 e um para PS5. Então, aí seria uma ótima notícia. Então são, tanto para quem tem PS5 também, porque são dois jogos que vêm no mês para PS5. E aí, você gostou da notícia? Você espera jogar Dirt 5 de graça na PSN Plus? Que não é tão de graça, né? Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!